Por falta de repasses, diretores de escolas públicas estaduais paralisaram nesta terça-feira. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia, a secretária estadual de Educação, Marioneide Kliemaschewski. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Secretária, esse problema aí ocorreu por causa do quê? De não ser feito o repasse para as escolas, que é um dinheiro utilizado para a própria manutenção dessas unidades. É, de fato. Ocorre o seguinte, o Estado de Mato Grosso repassa da fonte própria dos recursos do Estado quatro parcelas bimestrais para a manutenção das unidades educacionais. Essas parcelas são repassadas no mês de março, junho, setembro e dezembro, conforme a Instrução Normativa 001-2018. Neste ano, nós repassamos a primeira parcela, a segunda parcela, deveríamos ter finalizado o repasse dela em junho, porém, por problemas de caixa, de fluxo de caixa, nós repassamos aí no início de julho 30% da parcela, equivalente a 3.860.000, ficando um montante de 7.000 de restos a pagar desta parcela. 7 milhões. 7 milhões. Isso, 7 milhões. E, então, no último dia 3, através de uma audiência pública, o colegiado de diretores resolveram opinar por uma paralisação hoje, no dia de hoje, decorrente desse atraso de pagamento. Nós já havíamos participado dessa audiência e, na audiência, nós levamos uma proposta de pagamento no dia 13 de agosto. Por que dia 13 de agosto? Porque, neste período, todos os recursos estão sendo contingenciados para a folha de pagamento. Então, qual é a prioridade 1 do governo? É manter o pagamento do funcionalismo em dias. Então, no dia 10, a Seduc achou por bem, no dia 10, realizar o pagamento da folha do mês de julho e, no dia 13, pagar o restante do recurso do PDE. Agora, secretária, tudo bem que o pagamento do funcionalismo dos servidores públicos estaduais é prioridade para o governo. Agora, é muito ruim, é muito complicado atrasar os recursos que servem exatamente para a manutenção das escolas. Os diretores aí, a direção das escolas, devem enfrentar e estão enfrentando enormes dificuldades. É, o que eu posso dizer a você, Lúcio, que, de fato, nós também sabemos dessa situação, mas nós também sabemos que, exatamente por isso, o que nós fizemos? Nós tínhamos a situação de ou liberar 30% do recurso ou deixar a escola sem nenhum recurso, aguardando a possibilidade de liberação final. Então, por que nós optamos em liberar o 30%? Para garantir o mínimo possível para a continuidade das atividades, sem ter maiores problemas para a escola. É importante salientar também que o recurso bimestral é uma das fontes de renda da escola. E muitas das nossas escolas, muitas delas, elas possuem também outras fontes de recursos próprios, que são locação de cantina, locação de quadras, locação de espaços para outdoors nas próprias escolas. Isso eu não estou querendo isentar a nossa responsabilidade perante a manutenção da escola, muito pelo contrário. Eu estou dizendo apenas que essa é uma situação momentânea que nós estamos passando e que nós estamos resolvendo agora com pagamento do 70% restante no dia 13. E eu, particularmente, eu não vejo este como um dos motivos, neste momento, de paralisação de uma rede. Por quê? Porque sempre foi aberto o diálogo com os gestores. Nós temos um projeto Café com Prosa em que nós passamos de uma forma muito transparente para todos os gestores da rede, qual é a situação da Secretaria Estadual de Educação. O que ela está arrecadando, como ela está gastando, quais são os projetos existentes, quais os resultados desse projeto, certo? Ou seja, o canal de diálogo sempre esteve aberto. Essa é uma situação. Outra situação é que, no decorrer desses três anos e sete meses do governo, nós já garantimos 52,38% de reajuste salarial para a categoria. Então, esse programa e esse planejamento financeiro, ele tem um peso também sobre as despesas da própria seduz. E é a primeira vez que se atrasam os recursos para a manutenção das escolas nesse governo, secretária, ou não? Ou isso já aconteceu outras vezes? Não, isso aconteceu ano passado e aí a gente, da mesma forma, a gente negociou com a categoria, eles tiveram a colaboração e nós pagamos logo 12, 13 dias depois foi pago o recurso. É importante salientar também que, pela primeira vez, quando eles, assim, não acreditavam que iriam receber os quatro repasses, nós pagamos e cumprimos quatro repasses em tempo hábil até dezembro, conforme é o cronograma. E mais, liberamos uma parcela extra para o início desse ano, para que o ano letivo tivesse um gás no início do ano, um pus a mais, para que os gestores começassem o ano com o recurso em caixa para fazer as pequenas manutenções e reparos do cotidiano, para iniciar o ano de 2018 de uma forma bastante tranquila. A senhora disse agora há pouco aí que esse recurso é da fonte 100, é do caixa único do governo. Agora, o que se pergunta é o seguinte, quando se atrasa o pagamento de um recurso que serve para a manutenção das escolas, isso daí não pode passar uma imagem de que está faltando prioridade para a educação? Não, por quê? Eu acredito que não, por quê? Porque esse atraso, ele ocorreu, mas ao mesmo tempo ele foi dialogado com a escola. Quando? Quando nós encaminhamos alguns ofícios, colocando a situação nossa da Seduc, e quando nós fizemos o projeto Café com Prosa, informando da real condição financeira, e mais, quando a gente hoje vem a público e encaminhamos uma proposta, que no dia 13, tão logo, pague-se a folha de pagamento, porque salário é questão de sobrevivência de 40 mil servidores, nós estaremos honrando também com o nosso compromisso com relação ao PDE. Secretária, como esse repasse, ele deveria ter sido feito em julho? Nós estamos no dia 7 de agosto. Foi feito nesse meio tempo aí, algum outro compromisso da Secretaria de Educação com a direção das escolas para que fosse concluído esse repasse aí, os 7 milhões que estão faltando ou não? Não, no mês de julho nós pagamos os 3.868.000. Julho ou junho? Julho. 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 E era referente a junho. A junho. E então, agora, no mês de agosto, o que nós fizemos foi enviar uma proposta de que nós iremos pagar no dia 13, porque é o tempo que nós temos para conseguir trabalhar com fluxo de caixa e ter o recurso para pagar. Eu acredito, e é importante salientar para toda a sociedade matogrossense, que o governo do estado de Mato Grosso, ele não é benefício para ele, em nenhum momento, deixar de pagar uma conta. Porém, a situação financeira, nesse momento, de caixa, de priorizar o pagamento, é uma situação emergencial, visto que a Seduc é a maior secretaria a nível de pessoal. São 40 mil servidores, que precisam honrar o compromisso também com suas despesas operacionais e questão de sobrevivência. Então, nesse intermeio, a gente fez o quê? A gente dialoga com as escolas, encaminhando o ofício e colocando, já que nós estaremos honrando o compromisso no dia 13. Tanto é que a própria alimentação escolar, que era um outro motivo, já está praticamente em dias. Nós estamos agora já aguardando o FNDE repassar o salário, o recurso proveniente do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, do mês de julho, que repassa agora em agosto, para já pagar o mês de agosto. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada a você, Lúcio, pela participação. A Seduc está à disposição para qualquer informação referente à sociedade de Mato Grosso, referente à educação do Estado de Mato Grosso.